Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar sobre o ciclo pensamento, emoção, comportamento e ambiente. Vamos discutir como os pensamentos interferem nas emoções, que interferem nos comportamentos, que interferem no ambiente. Fique comigo, eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Fique comigo, eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Fique em coisas negativas, sentimentos negativos também surgem dentro de nós. Eu faria uma comparação com a água e o ar. Imagine o ar, o vento sobrando sobre as águas. Uma brisa suave vai formar pequenas marolinhas na beira da praia, onde as crianças podem brincar, se divertir em segurança. Mas um vento muito forte cria ondas fortes, pesadas, que somente os grandes surfistas conseguem brincar nessas ondas. Da mesma forma, os nossos pensamentos. Se nós temos como objetivo realizar coisas grandiosas em nossas vidas, precisamos de pensamentos grandiosos e precisamos gerar realmente emoções grandiosas. Ou sejam, ondas fortes para que os surfistas possam nadar. O nosso surfista interior é a nossa própria vontade que vai realmente brincar sobre essas ondas das emoções. Acontece que as águas, quando batem nas pedras, elas causam uma erosão. E com o passar dos anos, elas vão esculpindo as pedras. Elas vão esculpindo o formato das praias, as beiras dos rios. Isto significa que a água interfere no ambiente através de uma ação, que é a ação de erodir a pedra. Da mesma forma, as nossas emoções interferem em nossos ambientes porque elas provocam comportamentos. Os nossos comportamentos, ou seja, as nossas ações, vão gradativamente modificando o ambiente em que nós vivemos. Então, se você espera obter uma transformação na sua vida e no ambiente que você vive, essa transformação começa onde? Primeiramente, dentro da sua mente, nos seus pensamentos. Nós temos pensamentos de todas as formas, de todas as cores, de todos os sabores, de todos os cheiros. Muitas vezes não podemos controlar os pensamentos que vêm na nossa mente. Mas nós podemos sim escolher que pensamentos queremos ter. Podemos escolher pensamentos positivos porque escolhendo pensamentos positivos, teremos emoções positivas que nos gerarão comportamentos positivos e criarão transformações positivas nos nossos ambientes. Mas se nós não escolhermos os pensamentos, eles virão segundo as variações do ambiente. Por exemplo, quando se constrói muitos prédios na beira da praia, isso bloqueia os ventos. E ao bloquear os ventos, isso faz com que o formato das ondas e a forma como as ondas interferem na areia do mar seja realmente modificado. Se você vai em praias onde não há prédios nem montanhas em campos abertos, você vai encontrar um padrão de ventos diferentes. E isto provoca um padrão de ondas diferentes e um padrão de erosão, de interferência desse mar no meio ambiente diferente. A mesma forma os nossos pensamentos. Se construirmos prédios dentro dos nossos pensamentos, ou seja, pensamentos que bloqueiam as nossas atitudes, bloqueiam as nossas emoções, isso também vai bloquear os nossos comportamentos e vai mudar a forma como interagimos ou como recebemos as interações do nosso ambiente. Mas se construirmos pensamentos realmente de expansão, pensamentos de mente aberta, pensamentos que se equivaleriam a uma praia deserta, onde o vento pode circular livremente, então as nossas emoções serão regidas por esses pensamentos que estamos escolhendo e gerarão comportamentos livres, comportamentos que vão construir belíssimas esculturas nas areias de nossas vidas. Esta é a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem, que vocês cliquem aí no botão curtir, que seus pensamentos realmente gerem uma emoção de estou com muita vontade de clicar no botão curtir porque essa mensagem foi muito legal. Um abraço no coração de todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.